Olá pessoal, hoje estou aqui para mostrar um pouco dos meus desenhos pintados, como eu tinha dito para vocês. Então, vamos começar. Então, esse desenho foi eu tentando imaginar como eu seria adulta. Então, eu fiz esse. Eu fiz assim. Eu não pintei a pele. Então, esse desenho aqui, sou eu quando estou muito impaciente ou ansiosa para alguma coisa chegar e tal. E animada. Então, eu fiz, eu pintei a minha blusa de roxo. Como vocês sabem, eu adoro roxo, minha primeira cor favorita. Meu cabelo castanho. Isso daqui é um casal aleatório. Que eu ia... Eu estava com vontade de desenhar um casal. Aí, eu fiz esse casalzinho aqui. E eu não gostei muito da mão dela, porque eu achei que ficou desproporcional. Ficou muito pequena. Mas, eu estava treinando, né? E os pescoços também ficou muito curtos. Mas, tudo bem. Estava aprendendo ainda. E, gente, esse daqui é o desenho da Pink Pie. Que eu já tinha mostrado aqui ele. Mas, eu resolvi colorir ele e mostrar para vocês. Então, vocês gostaram, pessoal? Deixem aí nos comentários. Eu achei que ficou fofinho. Então, esse aqui, eu pintei em uma folha de xamex normal. E eu não pintei... Por isso que a pintura está diferente. Porque eu não pintei num papel encorpado. Que é próprio para desenho. Então, vocês gostaram? Gente, isso aqui é Country Humans. Porque eu também tenho um fandom de Country Humans. Esse aqui é o Brasil. E esse é a América. E ele está gritando. Brasil é o... Então, esse desenho eu desenhei aqui no canal. A menina fantasiada de abóbora. Então, eu tenho muitos outros desenhos para pintar. Se vocês quiserem que eu traga eles para vocês verem. Deixe seu like para eu saber que vocês estão gostando. Beijos e tchau.